Fala galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal, espero que vocês estejam super bem aí, que Deus abençoe vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar um unboxing, um boxing, é assim que se diz, nos microfones que eu peguei pra captação de bateria. Até esqueci, é arcano, só que eu esqueci a série deles, né? Vou ver aqui, eu já falo pra vocês. Não sei se é a primeira série ou a segunda série. É boxing, essa é a série. Acabei de ir nos correios e pegar os microfones, um medo danado de ser assaltado na rua, né? Porque as ruas tudo deserta e eu achei que eles iam entregar aqui, né? Mas como eu não paguei frete, é lógico que eles não iam entregar aqui, né? Tive que ir lá no correio, tive que andar um pouquinho atrás desse pacotão aqui. E ainda encarar uma filazinha, né? Olha só. Acabei de pegar dos correios, é mercado livre, né? Então vamos ver o que que vem aqui. Detalhe que eu peguei esse kit de microfone pra bateria com os cabos, né? Com sete cabos. Eu ia ter que fazer cabo, ia ter que gastar com o cabo, então eu já peguei com os cabos, já. Então vamos abrir essa caixinha. Vamos ver o que tem aqui de legal, né? Então, eu falei... Não, eu sei que tem os microfones. Quer dizer, eu não sei que tem os microfones. Eu abri, provavelmente tem os microfones aqui, mas eu não sei. Pode ser que tenha um monte de papel, mangueira, tijolo, o que vem aqui. Não sei. A gente não sabe, né? Mas, vamos ver. Torcei pra estar os mic aqui certinho, do jeito que eu quis, né? Do jeito que eu pedi. Vamos abrir aqui com cuidado, né? Eu já tô sentindo aqui que tem uns cabos aqui soltos, né? Com o pacote. Vamos abrir aqui. Cuidado a manusear equipamentos importantes. Aí eu vou forte no meu dedo. É que exemplo, né? Então, galera. Tipo assim, eu vou postar um vídeo aí. Quando eu comprei a minha placa de oito canal, eu nunca usei ela, porque eu não tinha uns... Eu peguei ela especificamente pra gravar a bateria. Então, tipo assim... Eu nunca tive a oportunidade, nem tempo, de fazer uma gravação. E também não tinha uns microfones de bateria. Então, eu comprei a placa meio que pra adiantar as coisas, né? Já teve equipamento aqui. E não ter que... Não ter que comprar depois. Porque assim, essa placa ficou mais cara, né? Ficou muito mais cara. Então, eu já vou comprar uns pouco. Porque assim, futuramente... Futuramente eu... Eu quero montar meu estúdio. Então, eu vou começar assim mesmo, tá? Com um equipamento mais básico. Depois, se as coisas forem fluindo, né? Aí eu... Bom, é esse kit de Mickey aqui, ó. Da Acana. É o AM7A, é isso mesmo. Agora que eu lembrei. Esse aqui tava um pouco mais caro, né? Esse aqui que o pessoal costuma comprar mais. O pessoal acha mais bonitinho e tal. Mas como o bolso, né? O bolso não aguenta, né? Então, eu tive que pegar esse aqui, que é o mais básico. Vamos dar uma olhada. Aqui. Cara, pelo jeito, parece que tá tudo ok, né? Vamos ver o que é que tem aí. Se abre, tem uma mangueira. Bom, já vi que tem uma... Hã? Se abre, tem uma mangueira aí. Abre, tem uma mangueira de jardim aqui. Já que eu vi, tem jardim. Cara, essa maletinha já... Já é topzera essa maletinha. Gosto muito. Gosto muito. Eu quero ter o plástico doido. Quer dizer, eu gosto... Quer dizer assim, eu comprei mais também por causa da maleta. Tem um acabamento... Olha só. O cara quer usar o microfone como o cara da maleta, né? Não sei se entender, né, galera? Olha só essa maleta, cara. Show de bola. Bem acabada, estilosa. Muito bonita mesmo a maletinha. Pô, cara, eu tô impressionando com a maleta. Tá esquecendo os minutos. É o cara que fica impressionando com a maleta, né? E esquece do... O microfone. O microfone. Que é o principal. Vamos ver se as minhas que veio certinho. Parece que veio. Pô, cara. Show de bola, cara. Ó, vem com a espuminha aqui do condensador. Vamos ver aqui a qualidade, né? Cara, parece ser resistente. Parece ser resistente o condensador aqui, ó. Muito legal. Vou captar os overhats. E com a espuminha, depois eu coloco e tal. Tá tudo ok. Vem com a espuminha aí. Vem com a chavinha da maleta, cara. Cara, show de bola. O barulho é... É enjoado. O barulho aqui é enjoado. Aqui o outro condensador. Vem dois condensadores. Desse aqui, estilo charutinho. Aqui nós temos quatro microfones de dons, ou de caixa, né? Pequenininhos. Cara, é bem organizadinho o negócio aqui. O acabamento é bem... Deixa eu tirar um aqui pra mostrar pra vocês. É bem um acabamentinho bem legal, cara. Bem legal. São quatro desses, né? E tem o do bunda, né? Você que quer fazer uma captação de bunda, né? Já tem um microfone de graves aqui, ó. Esse aqui é um pouco maior, né? Muito legal. Já veio com... Todos os microfones vêm com esse... Com esse cachimbinho aqui, né? Todos eles vêm, tipo assim. Tem kit de marca top que não vem com isso aqui, cara. Só vem o microfone, aí você se lasca. Tipo... Entendeu? Então, aí você tem que comprar depois a parte. Então, tipo assim, pra mim não é vantajoso, mano. Eu quero um bagulho que já vem completo, tá ligado? O bagulho já vem com tudo. Então, por isso que eu peguei esse kit. Já vem com tudo. Já vem com... Com suportes que eu vou colocar no pedestal, ó. Todos vêm. Todos os mic vêm. Até os condensadores vêm, cara. Ó aqui, ó. Vou colocar os condensadores, né? Suportes vêm. Aí você vai pagar dois e meio, três mil no kit de bateria top. E pra ver só os mic's. E, tipo... E, às vezes, não vem nem os sete microfones. Vêm quatro microfones. Não veio o suporte. Não veio nada. Vai pra merda. Aí não vira. Eu... Os clipes pra colocar nas bordas dos tons aqui, ó. Tons da caixa. Veio com todos também. Veio um, dois, três, quatro, três, cinco. É grampos desse aqui. E... E igual. O que mais aí? Eu tô parecendo aqui, desfigurante. Se você acertar, eu faço espaço. Veio umas pecinhas aqui que eu não sei de onde que é. Acho que é o adaptador direito. Vamos ver onde que é essa peça. Vamos ver com essa peça aqui. Eu não sei de onde que ela é. Desumindo, sei lá. Ah, sim. A peça é pra prender no... Nos... Nos... Nos grampinhos aqui. Pra gente poder prender o microfone, né? Então... A gente encaixa aqui. Bota o copo do microfone aqui. Então veio completo. Completinho. Veio certinho. Não tem o que falar. Realmente, o acabamento é bem bacana. Achei que... Talvez não viria um acabamento tão bom assim. Muito legal. A maleta... Muito... E veio também aqui, ó. Caramba. O cara também... O fone de ouvido tá arcano, cara. O cara tá me impressionando. O fonezinho de ouvido arcano. Olha, topzera, mano. Olha, não quer chegar? De brinde. Com o estojinho e tudo. Tudo certinho. Cara, veio tudo certinho. Top e top. Tipo assim. A sonoridade eu ainda vou ver ainda, né? Mas, cara, som é som, né, mano? O que é importante é não trazer um vídeo pra gravação. Agora, porque os cabos, né? Vamos ver que os cabos deles... Os cabos vieram... Completos. Enquanto ele está abrindo ali... Quais são as armas da maleta que a gente vai fazer com a maleta? Maleta... Balbo e meio da hora, hein, mano? Olha pra vocês. Uma boleta, né? Aqui é um dos cabos. Sete cabos, né? Era pra vir. Um, dois, três... Quatro... Cinco... Seis... Sete cabos. Sete cabos aí. Vamos ver o tamanho desse carro, se é grande? É, pra captação de bateria não pode ser um carro muito curto, né? Se você fica no instante da bateria. Vamos ver aqui o tamanho, né? Cara... Segura aí a noite, assim. Puxa lá pra mim o tamanho, se é os quatro metros, cinco metros. É bem grande aqui, ó. Caramba! Porra! Tudo isso. Cara, cinco metros de cabo. Aqui é cinco metros de cabo. Grande. Eu achei que ia vir com um cabinho de dois metros. Mas veio com um cabo de cinco metros, mano. Da hora o bagulho, velho. Da hora, né? Cinco metros de cabo aí, ó. Pra você já começar a fazer uma gravaçãozinha bacana, cara. Então é isso. Não tem muito o que acrescentar mais. Veio... Veio da hora, gostei. Gostei. Vamos ver o som agora, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Vai que tem alguma coisa aqui embaixo. Não tem mais nada aqui embaixo. E é isso aí, galera. Recomendo, recomendo. Lógico que eu vou recomendar. Se você tá com a grana curta e precisa gravar a bateria, entendeu? Você vai querer comprar já um Shure ou um AKG, não sei quantos mil, E ainda comprar de dois em dois microfones, três microfones. Não, compra lá o kit completo e você vai sair gravando, mano. Entendeu? Pra frente aí você compra outros melhores. Às vezes nem precisa também. Ao vivo também isso aqui é muito top. Funciona bem demais. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado aí. Mais pra frente a gente faz um vídeo aí. Fazendo um teste com esses microfones aí na minha placa de oito canais. É isso aí, Léo. Se inscreve no canal, comenta aí embaixo. E deixa o like. Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo aí. Comenta aí hashtag maleta. Comenta aí hashtag maleta. É isso aí, produção. Fui. Um abraço.